Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui fazendo um desafio Uma palavra, até quem não quiser falar nada vai ter que dar um passo para trás Olha, eu estou sequinha, a água está gelada Eu estou aqui na piscina Olha, está vendo? Nem sei como está Ele já tomou banho Vai, começar Fala Ceijão Cebola Celha Cachorro Coqueiro Gato Cerveja Refrigerante Mesa Cadeira Nicola Piscina Demorou Demorou 1, 2, 3 e... Posso repetir o que eu já falei? Agora eu vou começar do zero É... Macarrão Molho Tomate Açúcar Linguiça Refrigerante Champanhe Geladeira Vestido Calça Camisa Sapato Calcinha Cueca Manga Colar Colar Anel Aliança Barranco Mesa Trampo de carro Pinhello Sapatão Cadeira Bota Filistão Camisola Pega na mão Guarda chuva Olha, não valeu É uma frase É só palavra Tem nem pra frente Tem nem pra frente não Desculpa aí pessoal Um, dois, três e já Flor Campo de leite Margarida Tem uma cabeça Filha Rosa Madeira Sapo Ovena Touro Cavalo Maiolo Pula Suga Carofa Boca Bromentário Tem hora Pra falar Cabelo Formiga Vixe Besorro Olha, pra trás Você também parou Mas ele tá parando mais que eu né Vai, começa a ser Ele vai pular É Vamos falar de pessoa então Vamos lá Francisco Raimundo Marrone Bruno É Adriana Cristiano Hoje o nome da galera eu consegui Vai pra trás Vai cair Tem que ir pra trás até chegar no ponto que cair Vou falar hein Tijolo Cimento Tijolo Prédio Prédio Apartamento Martelo Piscina Água Vai Óculos De sol De sol Não vale De sol Não vale Não vale De sol Não vale De sol Vai Lua 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 Estrela Júpiter Júpiter Japonês Italiano Alemão Coqueiro Caju Manga E Demota Goiaba Cribal Que será Pensa Podbook Não Não O computador Já Já falou Televisão Já falei né Bom, agora pra falar que a água tá fria, vou pular pessoal, se vocês gostaram, queria que gostei, inscreva no meu canal, um grande abraço, tchau da...